Você falou aí dessa Copa do Brasil pelo Flamengo e, porra, cara, afinal, justamente contra o Vasco, né? E com você fazendo gol em decisão e tal, você e o Obina fizeram no primeiro jogo e o Juan fez no segundo jogo. Como é que foi essa decisão? Cara, eu tomei infiltração para jogar nos dois jogos na sala do Perno. Você estava com facite? Eu tinha... meu pé estava todo fudido. Tinha uma lesão de licefranc. É só os caras que esquiam. Eu tomei uma infiltração no primeiro jogo, joguei. Aí, para o segundo jogo... Fiz aí à vontade. O segundo jogo, o Runco falou... Eu não posso dar infiltração em você, que pode ser que dê um problema. Se você não der também, eu não jogo. Não tem como, né? Vamos lá, bora. Eu acho que tudo que é decisão, cara, o cara que é vencedor... Ele quer jogar. Ele quer ganhar. É. Tem um ditado que diz, né? Decisão não se joga, se ganha, né? Então, eu queria ganhar, cara. Não importa a camisa que eu vestia, onde eu estava, meu negócio era ganhar, cara. E eu, naquele jogo, especialmente, eu era mais velho, né? Eu falei, olha... Eu tive essa chance, em 96, de ganhar essa Copa do Brasil e não ganhei. Estou tendo hoje. Eu acho que vai ser a última. Então, se vocês puderem, vocês me ajudam. Me ajudam de alguma maneira aí que a gente vai ganhar. A gente vai ganhar o jogo. Pode ficar tranquilo. Acho que os meias entenderam, né? Eu já falei. Essa doação que eu digo, ele se doa muito. É isso aí, cara. O cara que é vencedor, ele é assim, cara. DNA vencedor é assim. Então, foi esse jogo. Joga em mim, vambora. Não sei se eu vou ter mais essa chance ou se vocês vão ter. Meu povo, gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Cast FC.